Ilda Spelman, magistralmente interpretada por Caroline Rea, é uma das tias de Sabrina. Caracterizada por uma natureza descontraída e um senso de diversão contagiante, Ilda é uma presença calorosa e acolhedora na vida da jovem bruxa. Contudo, por vezes, sua natureza impulsiva pode levá-la a situações inesperadas e hilárias, adicionando um toque de imprevisibilidade à trama. Sua relação com Sabrina é marcada por momentos de alegria, orientação e, ocasionalmente, uma pitada de caos encantador.